Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Resilient Baptist Church e quero dar as boas-vindas a você ao nosso programa New Hope. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da fé na luta contra a ansiedade. Estamos na nossa sequência de conversas sobre ansiedade e nós estamos baseando a nossa conversa no texto de Colossenses capítulo 4. Hoje nós vamos para o último versículo e a última conversa sobre ansiedade. E o texto que vai anotear a nossa conversa é o verso 9, a parte final deste texto, dessa porção que a gente está refletindo. Colossenses capítulo 4, verso 9 diz o seguinte, Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Agora essa é a parte que a gente vai usar do versículo. E o Deus de paz estará com vocês. E o Deus de paz estará com vocês. Nessa nossa caminhada, nós conversamos sobre os remédios contra a ansiedade. Foram sete remédios até agora. Este é o último remédio. Nós falamos sobre alegria, amabilidade, oração, ações de graças, paz de Deus, transformação de pensamento e falamos na última sobre a importância das atitudes. Hoje nós vamos falar sobre fé. Quando nós olhamos para este processo como um todo, algo que fica muito claro para nós é que a pessoa de Deus, a realidade do Cristo na nossa vida é uma chave importante na nossa luta contra a ansiedade. Tanto que ele finaliza essa sessão não dizendo que os seus pensamentos lhe trarão paz, as suas atitudes lhe trarão paz. Isso não significa que todas essas outras realidades são descartáveis. Mas ele está dizendo que todas essas realidades estão submetidas, estão abaixo da paz de Deus. Está dizendo que todas essas coisas só farão sentido quando a paz de Deus vier sobre nós. E quando nós olhamos para essa realidade do texto, nós somos convidados a uma realidade de fé. Veja, entender essa realidade de fé é muito importante antes de seguirmos a nossa conversa. Nós não estamos falando sobre crença. Nós não estamos falando sobre ter um conjunto de compreensão doutrinária sobre o que é Deus, o que é a igreja e quem nós somos. Isso é importante para a nossa caminhada aqui na Terra. Mas fé é muito mais do que crença. A fé é essa decodificação da realidade da nossa experiência com Deus. A fé é essa vivência com Deus, é esse relacionamento com Deus. É, de fato, o experimentar essa realidade de uma caminhada com Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos como foi usado ao longo dessa série de conversas inúmeras palavras sobre ansiedade. Mas veja, aqui todas as palavras, elas apontam sempre para Cristo, como que dizendo a realidade final que vocês precisam encontrar sou eu. E veja, um texto muito importante, eu acredito que eu li esse texto aqui no processo da nossa caminhada sobre o tema ansiedade. Mas eu faço questão de lê-lo novamente porque eu vou adicionar um outro texto. Lucas, capítulo 19, versos 22 e 23. É Jesus dizendo. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. E isso é o capítulo 12, versos 22 e versos 23. Quando nós vamos para o verso 32, veja o que Jesus disse. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou de dar-vos o seu reino. O que ele está dizendo aqui é, depois de trazer uma grande sequência de ensinamento sobre ansiedade, ele vai dizer, olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam viver ansiosos, porque vocês são meu rebanho, porque vocês têm um pai e este pai vai te dar um reino. Este último versículo que lia, o versículo 32, apresenta três características do nosso Deus. O nosso Deus é o pastor, porque ele nos chama de rebanho. O nosso Deus é pai. E o nosso Deus é rei, porque ele nos promete o reino. Essas três realidades sobre Deus, elas nos transmitem a seguinte mensagem, que como pastor, ele nos sustenta e nos protege. Esse é o papel do pastor, é o sustentar e o proteger. Como rei, ele governa, ele é o justo juiz. Não temos de temer o mal, nós não temos de temer a realidade à nossa volta, porque existe o grande rei que governa todas as coisas. E como pai, ele nos ama. Veja, a Bíblia, ela é regada de versículos que vão nos ensinar sobre este papel, essa função de Deus. Deus é pastor. A gente tem o famoso e conhecido Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A imagem do sustento e a imagem da proteção. A gente tem textos que falam sobre o cuidado, a realidade do governo de Deus, do poderio de Deus, como o texto de Isaías, capítulo 33, verso 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é ele que vai nos salvar. Textos que mostram sobre, que nos falam sobre o amor de pai da parte de Deus. Veja, todos esses textos, todas essas histórias, nos mostram sobre, nos apresentam Deus. E o objetivo aqui não é apenas para que a gente tenha informação sobre Deus, mas é para que a gente experimente, para que a gente vivencie isso na nossa caminhada com Ele. Para que a gente possa, no nosso momento de ansiedade, que está relacionado ao sustento, conhecer o Deus que é pastor que sustenta. Para que, no momento em que a gente está enfrentando uma questão relacionada ao custo da nossa vida, às injustiças que estão acontecendo conosco, para que a gente possa desfrutar a intervenção divina de um Deus que é rei. Para que a gente possa, em um momento que a gente se sente desprotegido, abandonado, sozinho, para que a gente possa desfrutar do amor de Deus Pai. Essa realidade de vivência com Deus, de caminhada com Deus, é o que nós chamamos de fé. Não é apenas você ter informações com Deus, sobre Deus, mas é você ter vida com Deus. Deixe-me trazer uma história que vai ilustrar isso de uma maneira muito clara. São duas histórias. Uma é a história de Moisés. Veja, Moisés conhecia um pouco sobre Deus. Ele tinha sido criado em uma família judaica nos seus primeiros momentos, mas depois foi ali para... Ele nasceu, ficou os seus primeiros meses em uma família judaica, depois ele foi para o contexto do Egito. Mas esses princípios estavam ali nele. Mas quando ele teve um encontro com Deus ali na Saça Dente, e ele recebe uma missão, uma palavra de ação para ele seguir em frente, cumprir o processo de libertação do povo, Moisés fala, olha, eu não tenho capacidade, Deus. Eu sou pesado no falar, eu não... O povo, eu já saí corrido do Egito porque eles... Eu matei uma pessoa lá e como é que eu vou voltar para libertar? E a resposta de Deus não foi um conjunto teológico de afirmação sobre quem Deus era. Não, não. O Senhor falou apenas uma frase para ele. Eu serei contigo. E isso foi o suficiente para calar essa voz que estava tentando congelar Moisés e fazer com que ele seguisse em frente. Lógico que o Senhor teve que falar algumas vezes para ele. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Mas foi baseado nessa palavra que a ansiedade saiu da cabine de controle da vida de Moisés e ele então conseguiu caminhar. A outra história é a história de Eliseu e seu servo. Eles estavam em uma bela manhã cercados pelo exército inimigo e o jovem olhou para todo aquele exército que estava se levantando contra ele e para contra eles e falou olha, acho que agora chegou o nosso fim, Eliseu, porque olha quantos estão aqui. Eliseu então conversa com o seu servo e dá uma outra resposta. Eu vou ler essa resposta de Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é uma passagem bem interessante. Porque veja, este servo de Eliseu ele caminhava com Eliseu ele já tinha visto todos os milagres de Deus mas em um momento de dificuldade em um momento que eles estavam cercados a ansiedade tomou conta do coração do servo de Eliseu tanto que a frase dele ali é Ah, Senhor, o que será de nós? O que faremos? Ali representa-se um desespero ali representa-se uma ansiedade uma preocupação contra o futuro. E mesmo conhecendo muitas coisas que haviam acontecido na vida de Eliseu e na caminhada deles a ansiedade bateu no coração daquele servo. E como foi que a ansiedade perdeu força? Quando o Senhor abriu os olhos daquele servo para que ele com os próprios olhos conseguisse enxergar o exército de Deus. A mensagem de hoje ela tem o objetivo de levar você para esta realidade de não ser apenas um ouvinte sobre a existência de um Deus apenas alguém que conhece a realidade da existência de Deus por meio de teorias mas a mensagem de hoje tem o objetivo de abrir os seus olhos para que você de fato possa ver Deus agindo na sua vida para que você de fato possa conhecer este Deus de uma maneira pessoal. E quando você ver isso todos os outros problemas todas as outras realidades perderão força toda a ansiedade perderá o sentido porque eu consigo enxergar Deus na minha vida eu consigo enxergar as mãos de Deus na minha vida isso é fé essa decisão de caminhar com Deus e a partir disso você elabora a sua crença a partir disso você elabora o seu conjunto de crenças baseado na palavra de Deus você vai nessa sua caminhada espiritual experiencial pessoal você vai conseguindo ressignificar a sua vida e você vai passar de fato entender o que está escrito neste livro que Deus tem falado com você há muito tempo o convite para você no final dessa série sobre a ansiedade é tenha uma decisão de fé ao lado do Senhor tenha uma prática de fé ao lado do Senhor e isso eu tenho certeza que vai curar a sua ansiedade essa presença de Deus essa caminhada com Deus é este olhar para o mundo com os olhos de Deus e você vai ver que a fé que excede todo o entendimento a realidade de paz que excede todo o entendimento vai dar ao teu coração essa fé que está além da nossa compreensão que é a nossa vivência que é a nossa experiência com Deus gerará uma paz que excede todo o entendimento por isso é uma paz que excede o entendimento porque ela é fundamentada não nos pensamentos mas ela é fundamentada na fé que Deus te abençoe que essa palavra que essa série de mensagens conversas tenha abençoado a sua vida se você perdeu alguma dessas mensagens volte lá ouça novamente ore pense repense eu tenho certeza que tudo isso que nós conversamos aqui nasceu em primeiro lugar no coração de Deus para abençoar a sua vida a sua família e a sua jornada que Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe